Hoje, Cartagena de Índias, La Heroica. Cidade, cartão postal da Colômbia, do turismo, de todas as histórias de piratas, do tempo colonial. Americanos e europeus sempre foram para Cartagena há muitos anos, muitas décadas. Só nos últimos 10, 5 anos é que os brasileiros começaram a escutar mais sobre Cartagena, começaram a se interessar, agências de viagem começaram a fazer vários pacotes econômicos para as cidades de Cartagena, que às vezes inclui San Andrés, Bogotá, mas Cartagena sempre foi a principal cidade turística da Colômbia. Todo mundo aqui, se fizer uma pesquisinha rápida na internet, vai encontrar um monte de imagens de vlogs, de turistas, de bloggers sobre Cartagena e sobre as viagens que eles fizeram para lá. Esse vídeo aqui é para a gente mostrar os pontos positivos, os pontos negativos, todos os detalhes que podem tornar a sua viagem perfeita ou que podem tornar um problema se você não for bem informado, preparado e souber o que você vai encontrar nesse destino tão procurado, tá bom? Parte histórica, muito importante, é uma cidade muito preservada. Cartagena tem duas áreas principais para os turistas, a área moderna e a área antiga, a cidade emuralhada. Particularmente, eu acredito que o ponto principal da cidade de Cartagena é a parte histórica, está super bem preservada. As casas, os balcões coloridos, os hotéis, grande parte dos hotéis na cidade histórica ficam em edifícios realmente antigos. A Unesco faz um grande trabalho lá de preservação e de promoção da cultura, tombando vários pontos da cidade. A meu ver, como a parte histórica é a parte mais interessante da cidade, a parte de arquitetura, a parte de museus, a parte dos próprios hotéis que em si são atrações, então eu sempre recomendo para os passageiros para se hospedarem na cidade amuralhada. A parte da cidade moderna, ali no bairro de Boca Grande, tem muitos hotéis também. Aliás, a cidade de Cartagena funciona para todos os tipos de turistas, desde mochileiros até o pessoal que quer mais luxo, mais exclusividade, então tem todos os tipos de hotéis em Cartagena. Para todos os gostos e todos os bolsos. Como eu falei, prefiro estar hospedado na cidade amuralhada porque você vai estar ali no meio de toda a parte histórica, cultural e onde existem barzinhos, baladas, restaurantes, muitos restaurantes típicos, restaurantes caribenhos, restaurantes de todos os tipos mediterrâneos, espanhóis, cubanos, argentinos, enfim. É um roteiro muito feliz para quem vai interessar na parte de gastronomia, principalmente latina, ali na cidade antiga de Cartagena. Além de ser uma cidade turística, é uma cidade normal. Existem os cartarreneiros, o povo colombiano que habita a cidade, normalmente tem sua vida, seu trabalho. E o que acontece? Cartagena é uma cidade bastante pobre. Com exceção das partes mais turísticas, a cidade amuralhada, parte de Boca Grande, dos hotéis modernos ou ali do Getsemane, a maioria da população vive do turismo. Também existe um porto em Cartagena, bastante importante para a Colômbia. Aliás, importante desde sempre, porque afinal era de lá que os espanhóis saqueavam toda a América Latina por ali. Cartagena era o principal porto de saída para os espanhóis. Mas voltando para a população, os cartarreneiros vivem muito em função do turismo. Eles trabalham nos hotéis, nos restaurantes, prestando serviços, mas existe uma grande parte dos cartarreneiros que eles se dedicam ao comércio informal. Então você vai encontrar nas ruas de Cartagena muitos, mas muitos vendedores de tudo que você puder imaginar. De artesanato, de comida, de tours, enfim. E eles chegam a ser um pouco invasivos até, tá? Isso é uma coisa que incomoda bastante as pessoas, então você tem que estar preparado que você caminhando ali pelas ruas de Cartagena, que é uma das atividades principais que você acaba fazendo nesse percurso, então você acaba sendo abordado por muitos vendedores. Muito, mas muitos mesmo. Fora a parte histórica, cultural, de arquitetura, existe uma grande vida noturna em Cartagena. Muita gente vai para Cartagena, grupos de amigos, de amigas vão organizados para aproveitar essa parte da noite das rumbas, como se dizem na Colômbia, das baladas, das festas ao ar livres, tem luais, tem várias casas noturnas, além dos restaurantes, bares, enfim. E é um lugar onde muita gente do mundo inteiro se reúne. É uma atividade cultural ali, noturna e de diversão muito grande em Cartagena. Tchau, tchau.